Salve rapaziada, são as novas recompensas do Rocket League e eu vou trazer aqui pra vocês tanto as recompensas normais quanto as recompensas essas, beleza? Já vai deixando aí o like aí embaixo, se inscreve no canal e daí vocês comentam aí no final do vídeo se vocês gostaram ou não das novas recompensas, beleza? Bom rapaziada, a gente tá aqui no canal oficial do Rocket League, beleza? Verificado, só 380 pessoas viram até agora esses novos rewards, beleza? Então vamos analisar aqui, vamos ver se tá legal ou não. A gente tem aqui o decalque de bronze, mano é bonitinho até, tá? Não é ruim não. Então, todos os decalques vão ter esse meio que, não sei o que, acho que forma um 3, né, de lado, forma um 3, beleza? Temos aí o de bronze, o de prata, o de prata é bonito? É, o de prata e o sempre são os mais bonitos abaixo do Dima, né, velho? Tá bonitinho aqui o de prata, legal, ele tem também esse 3zinho aqui e eles tem essas listras cinzas, mano, que dão um estilozinho maneiro, né? Aqui a gente pode ver aqui no topo do carro que tem o simbolozinho do prata, mano, vocês conseguem ver o hexágono do prata aqui em cima, né? E eu acho que em todos os carros vão ter isso. Beleza? A gente tem aqui o carrinho de ouro. Aqui eu consigo analisar em alguns lugares, deixa eu te voltar um pouquinho aqui, ó. Consegue analisar que aqui tem os, esses simbolozinhos aqui do ouro, né, cara? É um decalque bonitinho, eles brilham bastante, isso é interessante, mas até o champion a gente sabe que não é legal. A gente tem aqui o de platina, que até agora eu não entendi por que eles fizeram um verde, sendo que platina é azul, mas eles colocaram um verde esmeraldo. Tá bonitinho, tá legal. Se eu fosse platina eu usaria, mas tá interessante, tá interessante. A gente tem aqui o decalque de diamante, que vai ser consecutivamente igual o de champion, né, eles sempre são, eles sempre são parecidos. A gente consegue ver aqui o triangulozinho do diamante aqui no capô dele. Tá legal, o fenec aí, ficou maneiro, ficou bonito. Aí o de champion, como eu disse, eles são idênticos basicamente. A gente tende sempre a ter os decalques de season todos muito parecidos, né, só mudando a cor e os singulozinhos que aparecem, cara. Eles podiam inovar um pouquinho, né. Eu não fiquei muito satisfeito porque eu preferia ter explosão de gol, uma faixa, sei lá, algo melhor, tá ligado. Eu não gostei muito dessas recompensas, porque a gente já teve a recém, né. E aí a gente tem o de GC, mano. Eu quero parar aqui, ó, nessa parte aqui. Olha só, mano. O de GC é maneirão, velho. Tem essa lista aqui, talvez seja porque tá noctane, né. A gente tem aqui o símbolo de GC, ele se mexe. Pra quem não viu aqui, ó, aqui não tinha nada do GC aqui. Se tu mexe um pouquinho, ó, aparece mais. Então é meio que holográfico, né. Eu gostei bastante. Eu achei bem bonitinho ele no noctane. E é o que eu vou pegar, né. E aqui a gente tem pra os pró, o Gustado, né, ou Gustado ou pró. Os de SSL, mano. Cara, tá lindo, velho. Branco, mudando pra essa tonalidade roxa, tá maravilhoso, mano. Gostei muito dele. Achei legal. E vamos lá pras outras recompensas agora, mano. Deixa eu olhar mais pra o que aqui. Vamos pras outras recompensas agora. Bom, galera, a gente tá aqui no site do Rocket League, beleza? E aqui tem como sempre aqueles avisos que eles dão, né. Se tu for acima do prata, tu pega do teu rank pra baixo, né. Então se for, sei lá, GC, você vai pegar GC, de champion, diamante, platina, ouro, prata e bronze, tá. Você vai pegar tudo isso. E aqui a gente tem sobre os títulos, que vai ganhar a galera do GC, beleza? A gente vai pegar S3 Grand Champion, tudo vermelho, tá, no uso de GC. S3 RNG Champ, S3 Deckmaster, S3 Blizzard Wizard, S3 Floor Destroyer, beleza? Consecutivamente aqui em modos normais, Risha, Basquete, Snow Day e Dropshot. Quase esqueci aqui. E aqui em Super Sonic, a gente tem uma coisa muito interessante, tá. Se você pega o de Super Sonic, você também vai pegar o de GC, tá. Quem pegou o título de Super Sonic, pega o título dos dois modos. Em qualquer, pode ser até no... no Risha, beleza? Então a gente tem aqui S3, Super Sonic Legend, RNGenius, Legendary Baller, Ice Titan, Tidal Anulator. Tudo isso em branco titânio, beleza? Aqui eles deixaram um aviso sobre os torneios e os créditos de torneios, beleza? Se sobrar crédito de torneio na sua conta, você vai ser ressarcido em forma de All Star Cup, beleza? Então se você tiver, sei lá, 5 torneios de crédito, cara, você vai ganhar uma All Star Cup, que custa 12 mil. Que é interessante, cara, vale a pena você, tipo, deixar uns 50 torneios de crédito lá guardado pra ganhar uma All Star, tá ligado? Mas bem interessante isso aqui, mano. E a cada 12 mil, você vai ganhando mais uma All Star Cup, tá. Então se você tiver, sei lá, 500 mil, você vai ganhar bastante, não vou fazer a conta aqui não. Beleza, então me diz aí nos comentários se vocês gostaram dessa recompensa. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto.